Música Olá galerinha Bom, hoje estou aqui com a Camille do canal Camille Ferrão Oi, oi gente E o Fabinho Do canal Fabinho Ferrão E o link do canal deles vai estar aqui na descrição do vídeo Galerinha, vocês já vão lá no canal dos dois E tem bastante like que é muito legal E galerinha, gente, estamos aonde? Numa nova caixa E galerinha, eu queria agradecer muito, 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 muito Pelos mais de 500, pelos mais de meio milhão de institutos 500 mil Vamos fazer uma faca aqui hoje E hoje a gente está aqui nessa cama elástica Que a gente alugou Pra fazer o que, Fabinho? Para a gente ficar aqui a noite toda Então quer dizer que vocês vão dormir na Camille Ferrão? E a produção também vai Eu também vou Então, talvez você goste desse tipo de vídeo Já vou deixando o seu like Se enxergar no meu canal Aqui embaixo, ó Caso você não tenha assistido E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação Pra não perder nenhuma novidade que eu tenho a sua vida Porque o sininho É importante porque o YouTube não está mandando vídeo pra você Então ativa pro YouTube mandar sempre o vídeo Quando você apertar no botãozinho enxergar esse vermelhinho Logo depois vai aparecer um sininho branquinho Você clica nele e você já vai receber todas as notificações do meu canal Então, bora lá! Esse vídeo vai ter meta de likes E a meta de likes de hoje é 30 mil likes! Hoje a gente vai dormir na cama elástica E tipo, a gente pesquisou pra ver se tinha já vídeo assim E tipo, a minha mãe pesquisou Eu pesquiso, o Fabinho pesquisou A Carmen pesquisou Meu avô pesquisou Tipo, basicamente a metade da família toda Pesquisou E não achou nenhum vídeo Então, esse vídeo só a gente vai ver É o único! É o único do planeta Terra do Brasil Tira o que foi uma vez! A gente é de todo o planeta! Os primeiros youtubers A gente é o açúcar mágico! A passar a noite inteira a dormir em uma cama elástica Então, a gente vai filmar o quê? A madrugada inteira! Será que a gente vai dormir? Ou será que a gente vai ficar pulando a noite toda? Noite toda! Noite toda! Gente, não tem aqui mais nos comentários Se vocês acham que a gente vai ficar acordado a noite toda Pulando, fazendo uma farra Uma farra Gente! 30 mil likes e a gente passa a noite nesse daqui! Galerinha, agora a gente tá tentando cobrir o pula-pula Por causa do sereno nas nossas cabeças E por causa do frio Que a gente não imaginou Mas tá muito frio hoje Então a gente tenta botar um lençol Mas é muito fininho Agora a gente vai botar um edredom Em cima do pula-pula Pra ver se consegue cobrir o sereno Nossa, a cabaninha tá demais E aí, gente? Quem já brincou de cabaninha? Coloca aqui nos comentários Já são meia-noite e sete do dia primeiro de maio Nós começamos a comer uma pipoquinha Pipoquinha E botamos um notebook Olha que chique que nós somos Pra ver uma série da Netflix E a gente vai ver as minhas vestidas Então, galerinha Vamos com a gente a noite toda Vai Vai Vocês querem uma pipoquinha? Você quer pipoca? Toma aí E aí, Duda, o que você tá achando? Muito legal Não é nada de maio Porque a gente tá no quintal Da casa da minha avó Então, tipo, não é Quanto é com a gente Igual é só Vamos ver A gente tá muito legal Eu gosto Ai, meu amor É, gente Vai dormir aqui? Não É só participar um pouquinho do filme Do vídeo com vocês Tá frio, pai Tá bom, tá bom Tá bom Tá, vou levantar devagarzinho Daqui a pouquinho eu volto pra cá Beijo, criança Eu já volto Eu já volto Peraí, eu já volto Calma, calma Calma Eu vou te ligar Esse negócio aí São 1h07 Da manhã Da manhã Vou sair correndo Vou pôr lá em cima deles Ó E vamos Bom dia Tudo bem? Já tá cedo 1h da manhã 1h da manhã Eu perdi Eu perdi 1h Gente O meu cabelo Não repara a situação da pessoa É porque ela tentou dormir É, a gente tava tentando dormir Mas o papai acordou a gente Olha São Peraí 1h27 E a gente não tá mais conseguindo dormir É, a gente não tá mais conseguindo dormir Então a gente vai fazer uma brincadeira Vem, Camila Uma brincadeira Eu fiz uma brincadeira Fui à feira e comprei Fui à feira e comprei melancia Fui na feira e comprei melancia e banana Fui na feira e comprei melancia e banana e abacate Fui na feira e comprei melancia e banana e abacate Fui na feira e comprei melancia e banana e abacate Fui na feira e comprei melancia, banana, abacate e abacaxi Fui na feira e comprei melancia, banana, abacate e abacaxi e pera Fui na feira e comprei melancia e limão Fui na feira e comprei melancia e pera Perdeu! Vai dormir! Banana, banana, abacate, abacaxi, pera, limão e tomate Fui na feira e comprei melancia e abacate Errou! Vai dormir! Vai! Comece! Fui na feira e comprei melão Fui na feira e comprei melão e banana Fui na feira e comprei melão, banana e pera Fui na feira e comprei banana, melão, pera Ah, banana? Você não falou banana? Eu falei melão! Não! Fui na feira e comprei melancia e melancia e pera Segundo round! Ah, então perdi Vai! Vamos de novo! Gente! Eu tô levando dois votos em um só! Tá! Uma e trinta e quatro! Agora! Uma e trinta e quatro! Vamos ver quem tá cambalhota? Vamos embora! Vamos! Ah! Eu não sou sério! Ah, cambalhota! Deixa eu mandar! Não! Eu primeiro! Vai Eduardo! Pega esse celular pra filmar pra mais de perto! Minha cambalhota! Ah! Minha! Minha! Minha agora! Pera aí! Não dá pra voar! Um, dois, três! Eu quero! Vai, Duda! Galera, minha cambalhota! Jesus! Ah! Sai minha vez! Pega esse cara do céu! Daiane dos Santos! Pera aí! Daiane dos Santos! Pera aí! Minha vez! Ele é muito mostrado! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Olha! Aê! Eu já conseguiu! Eu tenho que ver uma fomo né? Vai! Tira que ver! Vai! Vai! Seu bem! Vai! Seu bem! Não que legal que você tá sem sono! Você pula! Gente, agora minha cambalhota! Bota! Hashtag cambalhota da Duda! Bate agora você Eu Aí Duda, arrasou Hashtag cambalhota da Duda Hashtag a melhor cambalhota Cambalhota da mamãe Hashtag a melhor cambalhota vai ser sempre a da Duda Duda, dá licença que eu quero da minha cambalhota Caraca, que hashtag grande parece um texto de redação Minha cambalhota Um, dois, três e já Quase que eu mato a minha filha É do remédio É do remédio É do remédio Hashtag acha a Camille Cadê a Camille? A Camille vai se esconder A gente vai se esconder também Procure a Camille Você pode ir nesse pack Galerinha, eu vou desligar Um pouquinho Daqui a pouco a gente volta Porque essas crianças estão muito alvoroçadas Ninguém vai dormir Quero ver se eu vou desligar um softbox Pra ver se elas dormem um pouquinho Caraca, tá muito feliz São duas horas da manhã E tá todo mundo a todo vapor Então até daqui a pouquinho Tchau São duas e quarenta e sete da manhã agora A Duda já dormiu Já tem um tempinho Camille também já dormiu Dormiu Fabinho Eu Eu ainda não consegui dormir São três e vinte Da manhã Até agora eu não consegui dormir Camille Parece que tem alguma festa por aqui Dá um som alto Uma música alta E dá muito mosquito Não tô aguentando Tá horrível As crianças estão no maior sono A Camille toda hora acorda Quatro e dezoito da manhã E até agora eu não consegui dormir Camille também não Mille, olha Sabe o que nós fizemos, galerinha? Mostra aí, Camille Tacamos um pouquinho de remédio de mosquito Aqui dentro Porque os mosquitos estavam acabando com a gente Muito mosquito A gente não imaginava tanto mosquito assim Porque tava muito frio Nove e trinta e sete da manhã Nove e trinta e sete da manhã Já tá mais do que na hora dessas Pessoas acordarem, né? Vamos Vamos acordar elas Vamos Vamos acordar juntos Vamos lá O que foi isso, Jesus? Vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia, Eduardo Bom dia Galerinha, desculpa essa cara da gente De sol Tá cara de lua cheia Galera E aí, Duda? O que você achou, Duda? Muito legal Você conseguiu Opa Eita Que sonho Conseguiu dormir? Duda dormiu gostou Chega, rocou Não dormi nada Cinco e pouca da manhã Uma festa super alta Eu dancei de madrugada Anitta Deu onda Um monte de coisa, né Camille? Camille toda hora acordava também Camille também acordou, Camille? De madrugada? Tô ficando mosquitos Muito mosquitos de noite Pegamos esse BP Pra matar os mosquitos Mas não é nada confortável Essa cama elástica O negócio vai caindo Eu vou Eu tava aqui na ponta Eu ia descendo assim Pra cima da Duda Voltava Tô dormindo na lona Porque o lençol já desceu todo E então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Tchau, tchau Ah, também não se inscrevam Nas redes sociais Ficam no início do vídeo E na casa de cima do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que acompanharam a gente Essa noite maluca toda E tchau, tchau Ah, galerinha Não esqueça da meta de like 30 mil likes Se vocês baterem 30 mil likes Nós vamos dormir em outro lugar Põe aqui embaixo Nos comentários Onde vocês querem Que a gente dorme Tchau Eu já tô dormindo Se você não é inscrito No canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau 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 Tchau